Duas informações de mercado agitam os bastidores colorados na manhã dessa quarta-feira. Uma delas é a venda do volante Johnny para a Europa, o Real Betis da Espanha, e eu tenho alguns bastidores a respeito disso. A outra é o suposto interesse em Joseph Martínez, ou Iorrefe Martínez, do Inter Miami, que está deixando a MLS por conta da chegada de Luiz Soares. Mas vamos conversar sobre tudo isso e vamos entender um pouquinho como é que está a negociação disso tudo? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá! Vamos falar do Internacional Atualizar e algumas informações. Tem muita coisa rolando nos bastidores e bem quente, tá? Na verdade sim, uma bem quente e a outra bem fria. Pelo menos o que eu tenho de informação para vocês aqui. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá, deixa teu like também, compartilha para o maior número possível de colorados e vamos entender o que está acontecendo na questão da venda do Johnny e na questão também do Internacional de Olho no Iorrefe Martínez, lá da MLS. Beleza? Não te esquece também que a KTO é minha parceira aqui, tem 20% de bônus. Se tu for lá e usar o cupom ERNEST no teu primeiro depósito, vou lá botar 100 pila, vou ganhar mais 20 na KTO. Faz teu cadastro, vem se divertir. KTO é onde a diversão acontece. Eu quero falar com você sobre o Iorrefe Martínez, porque eu trouxe essa informação ontem à noite que estava repercutindo o fato de que o Martínez, venezuelano, do Inter Miami, que vai estar saindo da MLS agora ao final do ano, teria sido novamente alvo do Internacional agora para a próxima temporada. O Martínez, que já jogou no Atalanta, o Inter quis esse jogador também já. Não é de hoje o interesse no venezuelano. E lá no Inter Miami, ele é jogador designado. Ele é aquela estrela que ganha acima do teto da MLS e tal. O que está acontecendo lá? Ele já soube, ele já sabe que não fica para a temporada de 2024. E a partir disso, seria por conta da chegada do Luiz Soares. Começa por aí. Isso é um bastidor só para a gente pegar e saber como é que está também a vida lá do co-irmão. Mas, aqui em Porto Alegre me disseram o seguinte, irmão, não entra nessa. Não entra nessa porque é forçação de barra do empresário. Nós já quisemos o jogador lá atrás, mas agora não é o foco do Inter. Até porque, neste momento, a gente tem oito estrangeiros. A gente tem oito estrangeiros. É o Rocher, o Hugo Malho, o Bustos, Gabriel Mercado, Nico Hernandes, Depena, o Arangues e o Ener Valência. Ah, ontem até o Lucas Collar falou, perguntou assim no Entre Vozes, quando a gente estava conversando sobre isso. Tu tem convicção de que todos os estrangeiros ficam ano que vem? Eu te respondo. Tenho. Tenho total convicção, até porque os próprios jogadores estão falando, nas entrevistas, da permanência de todos os jogadores, da permanência do CUD, da continuidade do ciclo deste vestiário. Então, me parece que, a não ser que venha uma proposta muito boa, como a gente vai falar agora sobre o Johnny, o Internacional vai manter esse grupo contratando algumas pontualidades. Não é o caso do venezuelano, como eu disse. Então, fica, é óbvio, o Inter quer um atacante, o Inter quer zagueiros, o Inter vai precisar agora repor a saída do Johnny, porque só o Romulo não vai ser suficiente. Então, assim, isso é outra coisa que a gente está apurando, aos pouquinhos a gente vai buscando e trazendo informações para vocês. Por isso que eu sempre peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Esse é o ponto um. Ponto dois é a venda do Johnny. O Johnny está vendido para o Real Betis. Lembra, cara, já teve muito tempo que eu trouxe essa informação aqui no canal. Luquinhas também, lá no canal dele. E a gente repercutiu muito no Vozes, alguns bastidores, tanto do que os dois sabiam, tá? O Inter tem 100% desse jogador. O Inter tem 100% dos direitos econômicos do Johnny. E precisa fazer caixa, precisa bater a meta de 130 milhões em vendas. Estava ali na casa dos 50, ao longo aí de toda a movimentação financeira que teve, com Edenilson, com Patrick, com Companhia Limitada aí. Até mesmo algumas questões da FIFA, né? De mecanismo de solidariedade e tal. O que que acontece? O que que acontece? O Inter está vendendo o Johnny para o Real Betis da Espanha. O Inter vai faturar na casa dos 6,5 a 7 milhões de euros. Algo hoje na casa dos 37 milhões de reais, tá? Por que é tão baixo, entre aspas, tá? Porque muita gente, eu botei no meu Instagram e muita gente já estava dizendo que era baixo, que era pouco isso e aquilo. Primeiro porque o Inter ainda tem bonificações que pode vir a ganhar a partir do desempenho dele lá. O Inter fica com uma porcentagem também do Johnny para uma futura venda. Ou seja, isso aí pode chegar tranquilamente a 10, 11, 12 milhões de euros. Para um volante que hoje está afirmado, mas que lá atrás, há alguns meses, um pouquinho antes do Kudê chegar, estava todo mundo hostilizando o jogador, dizendo que ele não servia para o Internacional, está bom demais. Bom demais. Os bastidores é o seguinte. O bastidor é o seguinte. O empresário do Johnny viajou até a Espanha e quando estava jogando Real Betis e Getafe pelo espanhol, eles conversaram lá com o presidente e fecharam os valores. O Inter queria mais. O Inter queria no mínimo nove. No mínimo nove. Mas a partir dos gatilhos, a partir da venda futura, a partir daquilo que pode vir a ganhar depois de uma negociação dentro da Europa, o Inter fica feliz com o que está acontecendo agora nessa questão de mercado e já prepara então um possível substituto. O Rômulo é um deles. A gente vai comprar o Rômulo. Já falamos sobre isso, inclusive. O Inter vai comprar o Rômulo, mas no final do ano, no dia 31 de dezembro, ali depois do Campeonato Brasileiro, está total, juridicamente, o Inter está total seguro a respeito desse jogador. Então, o Inter não vai correr agora, mesmo que tenha proposta da Itália, da MLS e forçação de barra também por conta do André Curi, que é o cara que está negociando o Johnny com outros clubes ou tentando colocar o Rômulo em outros clubes. O Rômulo tem contrato com o Inter até 31 de dezembro. O Inter tem a prioridade do Rômulo e vai comprá-lo por R$ 3.600.000, 65% dos direitos econômicos. Ponto. Não tenho o que fazer. Beleza? O Inter treina na tarde agora dessa quarta-feira para definir basicamente o time que vai jogar contra o Vasco. Tem essa questão do Bustos, que saiu com o tornozelo machucado no treino de ontem. O treinamento hoje vai ser fechado. Então, o Inter treina na tarde e ao finalzinho da tarde vai para o aeroporto Salgado Filho e por volta às 19h e embarca para o Rio de Janeiro. Deve chegar lá por volta também das 9h30, 10h. Então, tem todo ainda a tarde agora dessa quarta-feira para a gente buscar informações e vocês saberem ao final do dia no vídeo da tarde. Beleza? Faz isso. Te inscreve, ativa a notificação e te prepara para saber muito do internacional. E a dica que eu sempre te dou, tu está precisando que a tua marca ou que a tua empresa ou que daqui a pouco até mesmo o teu perfil nas redes sociais seja um pouquinho alavancado. Pouquinho só? Pouquinho? Tu está feliz com o que está acontecendo, mas daqui a pouco tu não está lá no público que tu quer atingir, no alvo que tu quer atingir. Então, tu tem que falar com a Pesto Comunicação, que eles sabem tudo de internet. Eles podem fazer gerenciamento de conteúdo para ti, eles podem fazer uma análise do teu perfil e certamente tu vai ter um engajamento muito maior do que tu está tendo agora sozinho, sem a ajuda da Pesto Comunicação. Beleza? Tamo junto. Forte abraço, galera. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti